Na favela do Poco, Itabarulha dele Putaria na favela ele mesmo, pô DJ João Marconi X, caralho Oi, ela não quer saber de nada Já tá muito louca hoje Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Sem ex, tem atual 2021 é um pente, rola e tchau Tem ex, tem atual 2021 é um pente, rola e tchau Tem ex, tem atual 2021 é um pente, rola e tchau Tem ex, tem atual 2021 é um pente, rola e tchau Tem ex, tem atual Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Na favela do Poco, Itabarulha dele Putaria na favela ele mesmo, pô DJ João Marconi X, caralho Oi, ela não quer saber de nada Já tá muito louca hoje Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Sem ex, tem atual 2021 é um pente, rola e tchau Tem ex, tem atual 2021 é um pente, rola e tchau Tem ex, tem atual 2021 é um pente, rola e tchau Tem ex, tem atual 2021 é um pente, rola e tchau Tem ex, tem atual Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Fode no beco da Marconi Fode no beco do todo Fode no beco da Marconi Pode ir no beco do doze Pode ir no beco da Marconi Pode ir no beco do doze